Música Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um Direto da Redação com as principais notícias da capital e do parlamento. Nesta quarta-feira, a Câmara Municipal de Fortaleza realiza a sessão parlamentar. Os vereadores também realizaram reunião da Comissão de Saúde e Seguridade Social. Paulo Sérgio Cordeiro acompanhou. Boa tarde. Um dia dinâmico, um dia bem interessante aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Uma sessão legislativa com matérias importantes para alguns bairros da cidade, para setores, por exemplo, para a comunidade escolar também. E, claro, na área da saúde, o fortalecimento de uma campanha contra a leishmaniose. Essas matérias, uma parte foi para as comissões, outra parte foi votada e aprovada na ordem do dia. Nós tivemos também reunião da comissão, falar logo aqui da Comissão de Saúde e Seguridade Social, que recebeu técnicos da Prefeitura, autoridades municipais da área da saúde, que fizeram uma explanação, falaram sobre como foi o último quadrimestre no setor da saúde aqui no município de Fortaleza. Como funcionaram os postos de saúde, as dificuldades e os avanços, os hospitais distritais, a reforma do Gonzaguinha de Messejana, o funcionamento da rede terciária, o IJF Instituto, o doutor José Frota, que recebe pacientes de Fortaleza, da região metropolitana e de outros municípios do estado do Ceará, até de outros estados. Foi realmente uma explanação muito interessante, atualizando sobre como está a gestão do município de Fortaleza neste segmento. da saúde. Na sessão legislativa, que foi praticamente paralela à reunião da comissão de saúde, nós tivemos o envio às comissões de um projeto de lei ordinária de autoria do vereador professor Enilson, que cria a Semana Mais Leitura, no mês de maio, para que o prefeito José Sarto possa instituir esta semana, garantindo que haja festivais de leitura, concursos de leitura, lançamento de livros, feiras, exposições também de obras literárias. A leitura é muito importante, liberta a sociedade de algumas amarras de preconceito, de falta de conhecimento e propõe aí um garante, um avanço importante. As civilizações todas, ao longo da história da humanidade, comprovam que a leitura é fundamental. O vereador Adail Júnior teve uma proposta, esta proposta do professor Enilson foi para as comissões. Já entre as matérias que foram votadas e aprovadas, tem uma de autoria do vereador Adail Júnior, que é para a construção de uma academia do idoso, lá na rua Pernambuco, exatamente na Praça do Feijão, no bairro Pissi. O vereador argumenta que há uma população idosa no entorno e que vai utilizar muito bem o espaço, este equipamento público, muito bem, naturalmente, pela necessidade e a importância que tem os exercícios físicos, para a saúde, para a longevidade, para evitar que os idosos, os nossos idosos, superlotem os postos de saúde e os hospitais. A saúde preventiva tem no exercício uma base muito importante, por isso o vereador Adail Júnior está colocando aí, colocou uma proposta bem interessante, que foi aprovada para que o prefeito José Sarto construa uma academia do idoso lá na Pracinha do Feijão, no bairro Pissi. Ainda entre as matérias que foram para as comissões, tem uma lei ordinária do vereador Wagner Lobo para a criação de uma política municipal contra a leishmaniose, de combate à leishmaniose. O protozoário Leishmania se instala nas células defensivas dos animais e também dos seres humanos. Raramente leva à morte, não tem um histórico de levar de maneira comum à morte. Mas é preciso prevenir e é preciso também incentivar, informar sobre a vacina, que é a principal maneira de evitar a leishmaniose. E aí o vereador Wagner Lobo coloca este projeto de lei ordinária que está nas comissões e que vai tramitar para voltar e ser votado aqui no Plenário Fausto Arruda para fazer esta importantíssima prevenção. Portanto, é uma proposta aí na área da saúde. Os vereadores legislaram sobre matérias importantes nos vários setores que naturalmente constroem os direitos e os deveres de cidadãos e cidadãs de Fortaleza. É com você aí no estúdio. Nosso assunto agora é vacinação. Fortaleza segue com a campanha contra poliomielite e de multivacinação. Até o momento, apenas 43% das crianças receberam o imunizante. Quem tem mais informações é a repórter Joana Frota. Olha, 44% das crianças entre 1 e 4 anos de idade receberam o imunizante contra polio aqui em Fortaleza. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse esquema de vacinação, essa grande campanha de vacinação que foi prorrogada. Está comigo aqui ao meu lado a Vanessa Soldatelli. Ela que é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Vanessa, muito obrigada pela sua participação. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre essa campanha que continua. A ideia é atingir a meta aí de 100% dessas crianças vacinadas, não é isso, Vanessa? Exatamente. O objetivo é esse. É proteger 100% das nossas crianças de Fortaleza de 1 a 4 anos de idade. Aqui em Fortaleza nós conseguimos vacinar aproximadamente 57 mil crianças. Nossa meta é muito grande e nós precisamos da colaboração dos pais, dos responsáveis dessas crianças que levam essas crianças para o posto de saúde para receber essas duas gotinhas de proteção extra. A campanha é indiscriminada. Significa que independente de quantas doses a criança já recebeu, ela deve receber mais uma dose. E isso garante que todas as crianças estejam vacinadas e protegidas. Recentemente tivemos um caso confirmado nos Estados Unidos de poliomielite. depois de mais de 20 anos, um adulto de 22 anos não vacinado. E isso acende um alerta muito grande porque é uma situação grave e preocupante. Então nós precisamos proteger nossas crianças para que se o vírus chegar no nosso país, a gente não tenha nenhum caso, todas as crianças sendo protegidas. Poliomielite é uma doença grave que deixa sequelas irreversíveis. Então nós não queremos mais isso no nosso país. Não só contra a poliomielite, né Vanessa, mas também outras vacinas que são realmente muito eficazes. Exatamente. Nós temos um leque aí de 14 vacinas que protegem contra 19 doenças. São doenças como sarampo, rubéola, cachumba, difiteria, tétano, que não tem necessidade das crianças terem, adquirirem a doença, já que a gente tem vacina para proteger. Então vamos levar nossas crianças para o posto de saúde, vamos proteger as nossas crianças, evitar hospitalização e evitar principalmente sequelas e o óbito. Todos os postos de saúde já estão aptos para fazer essa vacinação? Todos os postos têm as vacinas disponíveis de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã, às 18h30, sábado, domingo e feriado. Atualmente somente o posto de Messejana, das 8h da manhã até às 16h30. Muito obrigada pela sua participação. É isso, então, recado dado, vamos vacinar essas crianças, hein? Na próxima quarta-feira será o Dia das Crianças e o Comércio de Fortaleza se prepara para lucrar mais com a data comemorativa. A estimativa é movimentar com as vendas cerca de 250 milhões de reais. Um espaço lúdico e capaz de mexer com a imaginação de qualquer criança. Na loja da Lara, além de divertir, os brinquedos ajudam a educar a meninada. Meu filho estava com certos atrasos, ele precisava se desenvolver, eu não achava brinquedos com facilidade. Então a gente começou a procurar a internet e tudo e começamos a adquirir certos brinquedos. E as minhas amigas foram vendo e falaram, Lara, onde é que tu foi encontrando e tal, onde é que tu encontras, eu não tenho facilidade de achar assim como eu também não tinha, né? E aí eu, junto com o meu marido, decidimos abrir essa loja. Esta loja foi criada há cerca de um ano. Ainda no auge da pandemia, a empresária pensou em um negócio que pudesse estimular a educação das crianças. Por isso, brinquedos educativos, a expectativa dela para este período de Dia das Crianças é de um aumento de 30% nas vendas. A nossa expectativa é a melhor, tanto é que nós estamos nos preparando para isso, né? Durante, desde a semana passada, nós estamos recebendo muitos brinquedos. Essa semana também estamos recebendo durante toda a semana. Nós temos muita novidade, muitos brinquedos de madeira, muitos brinquedos que desenvolvem a criança como um todo, né? Que auxiliam no brincar com a família. Pesquisa da FEComércio estima que as vendas relacionadas ao Dia das Crianças movimentam em cerca de 250 milhões de reais nas lojas de Fortaleza. O montante é 21,6% maior do que o verificado em 2019, ano que antecedeu a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o levantamento, 57,8% dos consumidores entrevistados estão dispostos a fazer compras por conta da data. 70,1% pretendem adquirir mais de um presente. Os brinquedos lideram a preferência. Eles serão a opção para 64,5% dos clientes. Em seguida, vem os artigos de vestuário e acessórios, citados por 26,4%. Depois aparecem na lista sapatos, tênis e sandálias, com 9,1%. A projeção é de que o gasto médio por pessoa fique em 245 reais. São números que realmente fazem com que a gente fique animado, até porque nós estamos aí na véspera, 12 de outubro é uma data muito importante, mas nós estamos na véspera da Copa do Mundo e do Black Friday, que é em novembro, então logo em seguida tem o Natal, então daqui para cima, aliás, daqui para frente é tudo para cima, ou seja, vendas para cima e nós temos que frisar bem que é a questão de, nesse momento, a gente ter os preços em queda. Então nós temos os preços mais baixos do que no primeiro semestre, do que abril, maio, por exemplo, a inflação está cedendo e com isso nós também podemos avançar em conceder prazos mais dilatados. Ações de prevenção ao câncer de mama são intensificadas durante todo este mês com a campanha Outubro Rosa. Aqui em Fortaleza, as unidades de saúde da prefeitura estão com diversas atividades programadas para acolher as mulheres. A Secretaria Municipal de Saúde também ampliou a oferta de exames, como a mamografia. Regina faz a prevenção do câncer de mama a cada dois anos. Hoje, no posto de saúde Regina Severino, no bairro Canindezinho, ela participou de um momento de orientações sobre a doença. Aos 55 anos, ela sabe bem a importância de se prevenir. A mulher tem que cuidar da saúde, principalmente sobre o câncer, que é uma doença agressiva. Às vezes tem cura, às vezes não tem. Então, se a gente não se previne, se a gente não se cuida, não se ama, não olha pro seu corpo, não olha pra sua irmã, às vezes tem um nódulo e você não sabe, às vezes é um nódulo bom, às vezes é um nódulo ruim. Então, a gente tem que cuidar bastante, né? Durante todo o mês, o posto de saúde Regina Severino vai realizar diversas atividades em alusão ao Outubro Rosa. É muito importante que essas mulheres saibam cada dia mais quais são os riscos, quais são os mitos e as verdades sobre o câncer de mama. E muitas delas, às vezes, têm medo, ficam ansiosas por esse momento, por estar chegando em uma idade próxima. Então, o objetivo da nossa atividade aqui no posto é conscientizar e levar a educação e saúde a essas mulheres. Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente neste mês com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Em Fortaleza, a prefeitura desenvolve uma programação especial junto à Secretaria de Saúde do município, envolvendo todas as unidades de saúde. Onde elas vão ter atividades de educação e saúde, atividades relacionadas à alimentação saudável, a oferta de mamografias e também a oferta de outros serviços, como a coleta do cito patológico, que também é importante para a prevenção do câncer de colo. Então, a mulher que está com o seu cito patológico atrasado, vá na sua unidade de saúde e veja quais são os dias que estão marcados de oferta, como também atendimento odontológico, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite. Durante a campanha, mulheres com a idade entre 50 e 69 anos já poderão sair do posto de saúde com os exames de mama marcados, uma oportunidade para a prevenção e para o diagnóstico precoce do câncer. Serão acolhidas por médicos e enfermeiros, elas terão a solicitação desse exame, da mamografia, e ela vai já ter a agenda dia, ela já vai sair da unidade com essa mamografia marcada. Então, essa possibilidade acontece porque as agendas das policlínicas, elas tiveram um acréscimo de 60 mamografias por dia. Fortaleza é sede do maior evento gratuito de inovação já realizado no Estado. O Inova Summit 2022 reúne grandes ideias, investidores e empresários interessados em implementar transformações nas empresas que lideram. Para crescer, depois de uma pandemia, nada melhor que isso, né? Essa é a mensagem do Inova Summit 2022, o evento de inovação gratuito realizado no Ceará. Aqui nós temos 155 startups das 440 startups aqui no Estado do Ceará. A proposta desse evento aqui, que é considerado o maior evento de startup do Norte e Nordeste, a gente, claro, tem outros eventos, principalmente no Sul, no Sudeste, mas aqui a proposta é fazer com que eles se apresentem para a sociedade, façam negócio, recebam investimentos, ou seja, atendam as pequenas empresas. Aqui no Estado do Ceará nós temos hoje 500 micro e pequenas empresas que estarão direto e indiretamente sendo beneficiadas por essas 150 startups que estão aqui neste evento. O encontro é realizado pelo Cebrae dentro das comemorações do Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. São ao todo três arenas e mais de 140 expositores reunidos no centro de eventos. O Inova Summit faz parte da montagem, que já está em curso, do nosso ecossistema de inovação. Esse ecossistema vai ser construído, por exemplo, na sede do Cebrae aqui em Fortaleza, onde era o nosso centro de negócios, um centro de inovação. Outro centro de inovação já está em processo de licitação, em parceria com a prefeitura de Sobral, com o prefeito Ivo Gomes, lá em Sobral, onde era a antiga cadeia pública. Da mesma forma que em Juazeiro do Norte. Há todo um trabalho para a gente construir um outro centro de inovação lá em Juazeiro do Norte e um centro de inovação em Quixadá. O objetivo do evento é integrar o setor produtivo do Estado, fomentando os novos negócios, em especial as startups, principalmente neste momento onde a inovação tem sido essencial. O que o Ceará está fazendo agora é partindo para um ambiente que o Ceará também seja um âncora de negócios. Que nossas startups, que fazem bilhões de negócios, não precisem sair do Ceará para fazer negócios. Vamos fazer aqui um pouco de inovação. Com a FIEC, nós estamos já fazendo uma rede dos ecossistemas. E até abril do ano que vem, o Cebrae está inaugurando na Avenida Monsenhor Tabosa o primeiro shopping de inovação de serviços inovadores no centro de negócios do Cebrae. Entre os homenageados, o ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações Paulo Alvim. Ele destacou a importância do Ceará para o crescimento tecnológico. Propor soluções intensivas em conhecimento científico e tecnológico. Daí a importância da parceria das universidades. Mas mais que isso, mostrar para a sociedade o que está acontecendo efetivamente. Existe um movimento que muitas vezes é desconhecido, que são das startups brasileiras. E aqui nós estamos falando de 150 startups cearenses. Que tem propósito de criar soluções em função de necessidades que surgem. Da sociedade, do setor empresarial, do setor público. Pausa rápida e no próximo bloco a gente fala sobre a terceira Expo Sorvetes. Que acontece hoje e amanhã. Eu volto em um minutinho. Não saia daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Direto da redação de volta. E a gente fala agora sobre a terceira Expo Sorvetes que acontece hoje e amanhã. Quem vai conversar sobre esse evento com a gente já está aqui comigo. Na nossa redação é a Miriam Pereira, que é presidente do Cine Sorvetes. Miriam, muito bem-vinda. Eu queria que você começasse explicando qual é o objetivo da Expo Sorvetes. Obrigada. O sentido da Expo Sorvetes começou porque a gente sentia necessidade de nós termos os nossos fornecedores mais perto. Porque só existe uma grande... Nessa área só existe nosso setor em São Paulo, uma vez por ano. E nós tínhamos essa necessidade. Para a gente conhecer de inovação de máquinas, de equipamentos, de ingredientes, das embalagens no mercado. As novidades que aparecem, que mudam muito também. Então esse era o nosso interesse. E de trazer para mais perto, para os nossos industriais. O evento acontece hoje e amanhã. Em que local? A partir de que horas? E quem pode participá-lo? Vai acontecer na Federação das Indústrias, na FIEC. Que fica na Barão de Estúrdate. Das 14h às 19h, tá? E todo mundo pode participar. Eu peço também que entre nas redes sociais do Sim de Sorvetes. Para você fazer uma inscrição. Que eles pedem para poder fazer essa inscrição. Qual é a programação da Expo Sorvetes? Várias palestras, né? Lá nós vamos ter os nossos fornecedores. Até mesmo os nossos empresários da região. Para poder mostrar as novidades do produto. As nossas palestras. Nós vamos ter palestras para uma pessoa que queira montar. Para poder dizer para você como é que você começa aquela sua empresa. Nós vamos ter palestras também de franquias. Porque os associados do Açaí. Existem muitos franqueados. Então nós vamos ter uma variedade muito boa de palestras. Também da SG. Que é uma coisa hoje, né? Que todo mundo, toda empresa tem que começar a pensar de renovar. E tem que ser feito o SG. Como é que está hoje o mercado de sorvetes? Olha, o mercado vem crescendo. Nós temos hoje produtos, muitos produtos de inovação no mercado. Nós temos produtos hoje para pessoas que têm tolerância à lactose. Para vegano. Para as pessoas que não podem consumir o açúcar. Que são produtos diet, né? Fora as inovações dos sabores que temos no mercado. Que é uma variedade muito grande. Esse é um segmento que emprega quantas pessoas? Que movimenta quanto da economia? Olha só, empregos direto hoje, eu sei que em todo o estado já passa de 2 mil. Mas aqui a maioria fica em Fortaleza, em região, né? Que está mais de mil também, mais de mil direto. Em direto a gente não tem como misturar, porque realmente é bem grande, tá? Isso eu sei, porque afinal de contas nós temos aí muitos vendedores de picolé. Que é uma tradição nossa. Então a gente não tem como misturar aí empregos nessa parte. A pandemia trouxe muitos impactos para o segmento? Afetou. Afetou como afetou a qualquer segmento. Foi afetado. Mas as indústrias e os fabricantes daqueles que forneciam supermercado também continuam trabalhando, né? Que entrou no segmento de alimento. Então não parou 100%. O que realmente parou foi as lojas que foram fechadas. Miriam, para a gente finalizar o nosso bate-papo, façam um convite. Até porque a Expo Sorvetes não é só para quem trabalha com sorvete, né? Para quem só aprecia também pode participar. Não, tá? Convido a todos. Hoje a partir das 14 horas até as 19, tá? Que fica na FIEC, na Barão de Estudo. Todos podem participar. Se você quiser antes, para antecipar, você pode entrar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e fazer sua inscrição. Porque lá tem um cadastrozinho que você é obrigado assim a fazer, né? Para a gente ter um controle. Mas eu convido a todos hoje a partir das 14 horas. A rede social é arroba sim de sorvetes? Sim. Tá ótimo. Tá aí feito o convite. O direto da redação de hoje fica por aqui. E eu te espero amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.